Não sei, não sei fazer um vlog Oi, a gente acabou de embarcar e estamos indo pra Montevideo, são 12 horas de viagem E eu espero que a gente consiga dormir O ônibus é confortável, é um simulator Mas não sei se confortável o suficiente pra 12 horas São 10 da noite, o ônibus já está quase saindo E... não sei Não sei fazer um vlog Temos três escotillas de desecho Também em caso de não poder utilizá-las Rompen o plástico rojo, tiram para cima e saem Música 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 Chegamos em Montevideo Música 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 A gente caminhou, 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 caminhou Por toda a cidade vieja Eu tenho muita coisa pra visitar E eu só não aconselho Tem um café na esquina da Andes com... esqueci o nome da rua Muito ruim Muito ruim É um restaurante na verdade Mas é o pior café que eu já tomei na minha vida Não recomendo Jamais Música Música A gente ta aqui na 18 de julho Que é uma das avenidas principais Se não a principal de Montevideo Na Cuenta de los Cantados Onde os amantes colocam os cadeados para simbolizar o amor E diz a lenda que se colocar um cadeado aqui o amor vai durar para sempre E bem do ladinho da Cuenta de los Cantados a gente pode tomar um café com o meu grande amigo Carlos Gardel E assim vem o paradão mas super gente fina E faz um tango de primeira Música Música Música